MÚSICA MÚSICA Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de Televisão. Uma boa tarde a todos. Hoje vamos fazer um programa muito especial. E Doce História está começando agora. Quem quiser assistir ao vivo pelo Facebook, é só baixar o aplicativo da Rede Petrópolis de Televisão, RPT Play. No seu celular você poderá assistir ao vivo. Nossa programação é eminentemente cultural e você também poderá encontrar nossas reprises no YouTube. São cinco anos e meio, mais de cinco anos e meio de programação do Doce História. Hoje nós vamos cuidar de culinária. Então é um programa muito especial. Ele foi gravado com antecedência. Estou trazendo aqui o chefe Maurício, da cozinha lá da Academia Aeróbica, do nosso amigo Murilo Guerra. E então nós vamos passar quase que imediatamente ao vídeo. E eu já vou ficando por aqui. Vou me despedir de vocês, porque eu já não vou retornar mais aqui, embora eu esteja ao vivo aqui no estúdio. Mas o programa hoje é eminentemente do mestre e o chefe Maurício. Ele vai fazer um prato muito especial, que é o bife Wellington. É um prato bem trabalhado e é uma receita muito interessante para você fazer no final de semana. A dona de casa para fazer para a sua família, agradar o seu marido. E o marido, fazendo a sua média com a patroa, também poderá fazer essa receita no domingo. Então vamos lá, vamos ao vídeo do chefe Maurício fazendo o bife Wellington. Um grande abraço a vocês e eu retorno na semana que vem com mais uma atração. Dossier História oferece para vocês a receita do bife Wellington. Um abraço. Olá meus amigos, retornamos aqui então para o nosso tema de fundo do programa de hoje. E o nosso tema de fundo hoje é especial. É uma culinária. Nós vamos fazer uma apresentação de culinária hoje. E eu convidei o meu amigo, o chefe Maurício, do restaurante da Academia Aeróbica, que tem aquela equipe maravilhosa de professores e funcionários sob o comando do professor Murilo Guerra. O chefe Maurício aceitou não só o meu convite, mas como também um desafio para fazer um bife Wellington. Ou como dizem os ingleses, o Wellington Stick, um filé mignon que é embrulhado em massa folhada e assado no forno. Fácil não? Pois é, mas não é fácil não. E esse prato é um carro-chefe da gastronomia mundial. Voltou à moda, né? Graças ao e o responsável por esse retorno do bife Wellington foi o inglês Gordon Ransay, o chefe Gordon Ransay, que deu um toque especial a essa receita original. Nome de pratos culinários também tem história e origem. E o nome é uma homenagem ao Sir Arthur Wellesley, primeiro detentor do título de duque de Wellington, 1769, quando ele nasceu e faleceu em 1852. Ele foi primeiro-ministro do Reino Unido e foi marechal de campo militar em várias campanhas e batalhas sob o seu comando vitorioso. Derrotou o exército de Napoleão em Portugal e Espanha e na batalha de Waterloo, que decidiu aquela primeira fase de Napoleão. Ele era conhecido também como duque de ferro. Este prato recebeu este nome em sua homenagem, mas ele jamais comeu ou degustou este prato. Algumas teorias sugerem que o nome do prato deve-se ao amor que o duque nutria a prato de carne misturado com trufas, cogumelos, vinho madeira e pate cozido em massa. E foi a criação da chefe Leidoca, inspirada no gosto de Wellington, que deu essa motivação de trazer várias alternativas para o prato. E ela sustenta que, em função exatamente dessa inspiração, é que o prato surgiu. Mestre Maurício, prazer grande te receber aqui, meu querido. Prazer todo meu, satisfação grande. E aí, tudo seu. Se quiser fazer alguma consideração aos nossos telespectadores, e fica aí à vontade. Amém. Primeiramente, boa noite aos nossos telespectadores. E esse filéu é o Elitor, recebi o convite do nosso companheiro, nossa amiga, para que possamos estar aqui apresentando este prato. Teoricamente, é bem fácil, né? Mas, tem uns detalhes que dão um pouquinho de dificuldade para isso aí ficar pronto. Nós vamos precisar de alguns ingredientes, a qual já separei todos aqui. Vamos precisar de uma bela peça de filé mignon, né? E vamos começar a montar este prato. Vamos começar a montar este prato, para que possamos... É. E o primeiro detalhe é o corte dessa carne, né? É. O primeiro detalhe é o corte da carne. Você tem que pegar o filé mignon, nós vamos ter que limpar ele, tirar toda aquela película dele, o filé mignon. Vamos deixar ele no estado, assim, arredondado, tá vendo? Quando você for comprar um filé mignon para fazer assim este prato, você tem que sempre visualizar que tem que ficar redondo, meio arredondado, tá vendo? Ele não pode ficar achatado, porque este prato tem que ficar bem... Ele tem que ficar bem arredondado. Então, você pega ele, limpa, tira toda a película do filé mignon. E nós vamos tirar de quatro a cinco dedos de cada lado. E vamos usar só o miolo, só o meio do mignon, porque essa parte já é um pouco achatada. Então, vamos usar só o meio, no mignon, que é mais arredondado para a gente poder montar esse prato. E nós vamos precisar, para montar esse prato, nós vamos precisar de alho, cebola, gogumelos, mostarda de jom, sal, azeite, uma deliciosa pimenta para temperar esse prato, esse filé mignon. E vamos precisar também do presunto de... de parma, né? Presunto de parma. Foi o presunto de parma, exatamente. Vamos fazer ele com presunto de parma. Esse prato, você pode montar ele com vários tipos de recheio. Vamos montar isso com presunto de parma, mas você pode fazer também com bacon, né? E podemos fazer ele com... Tem variação com trufa? Com trufa, exatamente. Trufa, bacon, mas vamos montar ele com... Patê de foie gras. Patê de foie gras. Mas vamos montar esse prato hoje com presunto de parma, né? E com uma pasta de gogumelos champignon. e... Beleza? E pode ir. Vai em frente. Vamos lá. Como eu já tinha expliquei do filé mignon, eu já tinha limpado ele para ficar bem apresentado. Então vamos tirar essa ponta aqui. Vamos cortar ela aqui. Isso. Para ficar bem arredondada. E vamos cortar ela aqui. Para ficar bem arredondada. Tirando esse filé mignon, vamos usar essa ponta aqui. Positivo? Bom... O que nós vamos fazer com esse filé mignon? Nós vamos temperar ele com pimenta. Pimenta e sal. E vamos logo temperando ele. Vamos selar ele na frigideira. Veja bem. Temos que selar esse mignon para que possa ficar todo o líquido retido dentro da carne. Quando selar o mignon, temos que tomar cuidado de selar as pontas também. Não só as laterais, bem seladinhas, mas temos que selar a ponta para que o líquido não venha vazar. Né? No nosso tempo, parece esse mignon. Pimentinha. Esse é um mix de pimenta com caprichado na Jamaica, na jamaicana. Pimenta jamaicana. É, que é a pimenta originalmente que os ingleses usavam naquela época. Descultivavam a pimenta jamaica lá na jamaica mesmo, na América Central. E essa pimenta é especial, né? Vamos temperar o mignon, sal, vamos colocar um sal a gosto. E vamos tomar cuidado para que não venha... Inclusive das pontas. Exatamente. Temos que tomar cuidado para colocar nas pontas. mais um pouquinho de sal. Pronto. E aí, nós vamos botar... Vamos selar ele. Já colocou o óleo? Já, já está aqui. Vamos selar ele. Só tem que ligar lá, né? Vamos ligar aqui. Está ligado lá? Eu trouxe uma caixa de fosco. É o do meio mesmo, né? Vamos ligar o fogo para aquecer a frigideira. Essa panela, ela tem que ficar bem quente, né? Ela tem que ficar bem quente. para que você possa selar a carne e que ela não possa sorar. Ela tem que ficar bem quente. E uma particularidade. O melhor para isso não é nem a banha de porco, nem o azeite. Tem que ser o óleo mesmo, porque é onde ele atinge uma temperatura maior. Temperatura bem elevada. Porque, na verdade, a gordura e o azeite não chegam à temperatura do óleo. Porém, o óleo, ele tem uma temperatura bem elevada. Quando você colocar essa carne lá, ela vai se selar e ela não vai sorar. Porque quando você selar a carne, tem que estar bem quente para que ela não venha sorar o líquido dela por dentro. É porque se sorar, esse líquido vai desmontar a massa que você vai envolvendo. E, inclusive, o prato. Porque, em vez de você selar, ele ficar suculento, ele vai ficar seco. Né? Sim. Vamos lá. Bom, a panela é bem quente. Vamos colocar o óleo para a gente selar essa carne. Interessante, necessário, é não você furar a carne. Sempre pega ela com um pegador ou com uma espátula para que o suro não saia. Né? É. Quando bem quente a panela, vamos botar a carne para selar. Um macete para você selar essa carne, é sempre bom você selar nas bordas da frigideira, nas laterais. Porque você vai selar ela mais rápido. Né? Ah, esse é um macete, né? Exatamente. Usa bem as bordas. Por que as bordas? Porque ela fica mais quente. É. Ela absorve mais o calor. Apesar do calor estar aqui no fundo, quando você coloca, as bordas ficam quentes, elas mantêm o calor. Então, você fazendo, selando bem nas bordas da frigideira, você consegue fazer com que essa carne fique bem selada. Agora, o cozimento dela nessa primeira fase não deve passar de 15%, né? Não. Porque senão, depois ele não vai ficar rosadinho no final. É de 10 a 15%. Porque senão, é como você falou, ele não vai ficar rosadinho. O que é interessante é desse prato ele ficar rosado por dentro, para ele ficar bem apresentado. porque senão fica uma carne como se fosse uma carne assada. E não é esse que nós queremos apresentar. Para o pôr. É. Não conta se ela não. não esquece ela as bordas dela. As pontas, você pode pegar e encostar bem nas laterais da frigideira que vai ficar selada. é assim que você virando uniformemente para que ela fique bem. está vendo que ela está pegando a cor? Isso. Ela está ficando do jeito que ela tem que ficar. Selada, douradinha. Maurício, esse prato você já já fez muito, né? É um restaurante que você trabalhava no Botafogo? Isso. Eu já fiz esse prato. Eu trabalhava com um tio meu, que ele era chefe de cozinha. Eu costumava sempre ir com ele para a cozinha, né? E aí fui pegando o gosto pela cozinha, pela culinária. e ele sempre me ensinava a fazer algumas coisas e quando ele viu que eu já estava mais ou menos por dentro ele deixava faz isso aí para mim e eu fui aprendendo a fazer com ele. Eu era bem novo e fui pegando o gosto pela culinária. Né? E lá, esse prato lá, embora agora que ele está no auge novamente, esse prato era bem requisitado. É, porque ele virou moda, né? Virou moda. Agora ele virou... Inclusive, nesses programas de televisão atualmente, onde vários cozinheiros estão concorrendo. Exatamente. teve um deles aí que apresentou esse prato, né? Teve uma prova que onde os concorrentes tiveram que montar esse filé ao Eliton. É, exatamente. E aí, esse filé é o Eliton. Se você não souber montar ele, você estraga a carne e estraga o prato. Ó, a carne já está ficando uniforme. Já está bom, né? Está do jeito que eu queria. Nós vamos tirar ela novamente daqui e vamos passar lá para a tábua. Está bonito, hein? Ok? Esse é o ponto da carne. Ela tem que estar uniforme, está vendo? As bordas laterais, né? E agora, nós vamos passar nessa carne a mostarda de jom. Sim. Né? Passando a mostarda de jom, nós vamos enrolar ela no filme e vamos colocar na geladeira durante quinze minutos. Isso. Para que ela possa esfriar, dar uma selada e o manter o soro. O soro dele, o líquido, né? Que vai ficar preso lá dentro. Exatamente. Preso lá dentro. Por isso que ele tem que ir para a geladeira, né? Vamos colocar um filme e vamos colocar na geladeira durante quinze minutos para que o soro fique dentro, né? E aí, nós vamos fazer, vamos colocar ela num filme. É, esse prato, meus amigos, é um prato que é bom fazer no domingo, né? No domingo, chamar um convidar. Isso. É um prato muito interessante. Ele vai ficar muito bonito. Porém, quando você enrolar, temos que tomar cuidado para ele ficar bem preso, bem firme. Não podemos enrolar ele bando. Bom seria, bom é dar cinco voltas, né? Você enrola ele com cinco voltas que você consegue deixar ele bem uniforme. Olha só como é que vai ficar bem redondo, Olha só como ele que ficou, tá vendo? Esse é o padrão dele, tem que ficar assim redondo. Isso. Então, você dá cinco voltas e ele vai ficar bem redondo. bom, então vamos brindar aqui, chefe Maurício, né? Com Marquês de Riscal. Marquês de Riscal. O nosso prato, né? É um vinho, excelente vinho, vinha colada de Marquês de Riscal Rioja, um vinho espanhol maravilhoso. Então vamos lá. Bom, selamos a carne, passamos o passo como enrolar e botar na geladeira 15 minutos e agora vamos fazer a pasta de gogumelo que é fácil. Vamos precisar de um processador, 300 gramas de gogumelo e uma cebola média. Uma cebola média para que possamos fazer essa pasta de gogumelo. Você pode até apelar ela com um pouquinho de pimenta pimentinha sempre é bom só para dar um paladar e você vai colocar um pouco de sal a gosto. Não vai entrar o alho aí não? Alho? O alho, o processo do alho vai entrar bem depois. Ah tá. Vamos fazer a pasta vai secando que vai entrar o alho. Vamos fazer só a pasta. Bata bem. Tá vendo? A gente vai bem para virar uma pasta de gogumelo. Dá uma trigatória. Tem que dar uma paradinha, mexida. Dá uma paradinha, dá uma mexida para que possa moer tudo bem moidinho. Ficar bem uniforme. Vamos ligar de novo. Porque essa pasta quando você enrolar deixa acabar o barulho que aí você fala. Porque essa pasta quando você enrolar o presunto de parma ela vai entrar por fora do presunto de parma. Você vai fazer um trançado na peça de mion com o presunto de parma e logo após você vai botar essa pasta por fora do presunto de parma antes de entrar na massa folhada. Para poder manter um pouco o líquido que vai ensorar. Tando o moído pronto aqui nós vamos novamente para o fogão botar na frigideira para fazer. Porém, meus amigos não precisa botar azeite óleo manteiga nada. Por quê? Essa pasta o intuito dela é ela secar todinha. Você vai fazer ela ali você tem que secar o máximo de líquido que der nela. Então, eu sei você não precisa colocar você coloca aqui deixa a frigideira bem quente e deixa ela sorar. O que vai acontecer? De acordo que ela vai secando na frigideira vai sorando a água você vai deixar ela bem seca quando ela tiver já quase seca aí nós vamos colocar o alho né vai deixar aí é que vai entrar o alho aí que vai entrar o alho né porque o alho vai ser só pra só que você tem que deixar secar bem deixar secar bastante pra aqui bom acabado com esse processador vamos tirar daqui e vamos dar um segmento ao nosso prato enquanto estamos secando essa pasta aqui o detalhe o que faltou aqui foi um pincelzinho né eu trouxe ah você trouxe eu trouxe ah tá certo não podia deixar eu trouxe o detalhe dessa pasta aqui é você deixar ela secar bem do jeito que tá ali vai começar a sorar um pouco de água vai borbulhar tá vendo tá começando a borbulhar é porque a cebola tem água exatamente e aí você vai deixar secar bem seca bem bota mais um pouquinho de sal pra não ficar sem sal e deixar secar bem ela vai ficar meio branca vai ficar meio branquiçada enquanto isso vamos cortar um pouquinho desse alho aqui pra gente botar lá já triturei um pouco vamos triturar mais um pouquinho esse alho o nosso master pra dar depois um foco em cima né pra ver como tá sendo processado o cozimento e o alho a gente vai cortar ele bem pequenininho pra que não fique pedaços indigesto corta ele bem miudinho isso tá vendo você consegue cortar ele bem pequenininho na faca mesmo é pra ele ficar com leveza ficar bem leve porque se ele ficar muito grande ele vai ficar pesado indigesto né então quanto menos melhor mas não é bom socar cortar é o ideal e lá no fogo posso dar uma mexida aqui tem que estar saindo água daqui a pouco ele vai começar a soltar do fundo da frigideira sozinho agora olha como fica bem pequenininho que a gente possa fazer esse detalhe aí já soltando já tá secando bem tá vai virar uma pasta lembra só quando vamos botar melhor um pouco de alho aqui pra dar uma incrementada prontinho já o suficiente daquela quantidade de alho tá boa excelente eu usarei aproximadamente cinco dentes de alho só que já tinha cortado ele um pouco são cinco dentes de alho bem graúdos tá vendo ó tá tá dando com a cebola nesse alho a cozinha é uma coisa muito interessante né como ela faz um bem a alma na gente né a cozinha ela é eu costumo dizer que cozinha é desestressante né é verdade você tem que fazer aquilo que você gosta né é na vida tudo que você faz você tem que gostar do que você faz é porque quando você gosta do que você faz você consegue alcançar a perfeição é né é muito difícil e o seu dia lá na academia lá servindo almoço jantar café da manhã é uma correria o dia inteiro correria né é suco sanduíche vitamina salada de fruta e a gente nós vamos lá o Maurício faz uma picanha ao alho muito interessante lá que é um prato muito concorrido uma picanha ao alho agora lá Maurício além dos alunos da academia qualquer pessoa também pode ir lá pode nós temos nós temos bastante tem uma criantela nossa nem fazem atividade não vão na academia mas vão lá vão lá almoçam nossa nossa refeição almoçam qual o prato que você mais gosta de fazer lá lá doutor eu escutei muito da pente para lá muito é mas o que eu tenho o teu gosto mesmo o que eu gosto mesmo de fazer lá é um salmão que eu faço com molho teriyaki molho teriyaki molho teriyaki alcaparras acho que o melhor prato que eu gosto de fazer lá é esse ou então a paella né é paella paella a gente faz a paella lá e o pessoal gosta bastante essa paella qual é o dia que serve geralmente fazemos lá na quinta-feira sei na sexta-feira geralmente nós fazemos um camarão com catupiry é o cargo chefe sexta-feira o pessoal já tem já tem a clientela certa que vai sem prejuízo da feijoada para degustar tem sempre tem a feijoada assim tempo esfriou a feijoadinha está lá e o camarão com catupiry é o cargo chefe de sexta-feira né então aí o nosso telespectador se quiser experimentar os quitutes do chefe Maurício é só ir lá na academia aeróbica e tem um acesso é diverso daqueles que os alunos frequentam e você pode sentar lá e e curtir a comida do Maurício o ambiente agora é todo novo né é né ficou bem bacana lá fez uma reforma ficou bem bacana ficou bonito ficou um ambiente gostoso de de estar esse 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 molho aí dá um pouquinho de trabalho né é tem que ter um pouquinho de paciência é como nós falamos né é aparentemente o prato é fácil de fazer mas tem detalhes tem os detalhes que você não pode pular exatamente todo prato tem um segredo e o segredo é aquele que você não pode pular porque se você pular o prato não sai perfeito ele não fica executado da maneira que tem que ser executado ele não vai pegar o paladar o sabor que ele tem que atingir e não vai pegar a consistência exata tu repara que como eu falei no início já começou a soltar do fundo da ferideira está vendo começou a virar uma bola um gogumelo mesmo vamos ver se a gente consegue dar um look de cima para a gente ver como é que está esse molho isso está vendo olha só já está soltando como eu falei olha só já soltou se tu juntar está virando um gogumelo está vendo já secou bem a água estando pronto isso aqui vou apagar aqui que já está pronto vamos voltar com o nosso mignon com o nosso filé mignon agora aquele líquido todo da carne já deve estar bastante entranhado e seguro que é o mais importante está preso dentro dela é que agora nós vamos passar para a terceira fase que é a fase da massa passar para a terceira fase uma massa como é que chama? aquela massa folhada folhada agora vamos fazer o que? vamos pegar o presunto de parma isso que eu separei agora vamos a segunda agora é a segunda etapa do mignon a terceira vai entrar a massa a segunda etapa vai ser esse presunto de parma aqui bem fatiado bem excelentemente fatiado excelentemente e na mente peguei lá na minha amiga Vera ali na Irmãos D'Angelo é o padrão que tem que ser está vendo? olha só você consegue isso bem preparado na Frutolândia ali na mercearia Frutolândia na Vera Frutolândia na Irmãos D'Angelo isso exatamente aqui agora meus amigos nós vamos começar vamos tirar esse mignon que estava bem enrolado e vamos enrolar o presunto de parma nele esse presunto de parma você tem que enrolar ele bem uniforme porque ele vai ajudar a manter o líquido dentro da carne você pode usar à vontade sem miséria porque vai ficar bem mais ou menos 300 gramas positivo 300 gramas de presunto de parma não pode esquecer das bordas coloca a primeira camada em cima depois você faz logo a ponta quando você colocar a segunda camada que aí fica bem preso a primeira camada em cima você vira o mignon e faz do outro lado faz do outro lado você vai fechar ele todinho tá vendo e aí já vai quase sair o nosso filé ao hélito você coloca mais um pouquinho aqui cuidado para ficar bem arredondado né é um prato teoricamente fácil de fazer mais os detalhes que que tem que ser respeitado exatamente a cozinha tudo é também uma questão de muita calma muita tranquilidade e obedecer a regra da a regra que pede essa dieta a receita a receita se você altera a receita se você altera a receita não vai ficar bom né tendo feito isso nessa lateral aí também pode dar uma completada aí tendo feito isso nós vamos para a etapa você vira o outro lado é um trabalho artesanal e dá mais uma dá uma acertada esse é um prato tipicamente artesanal aí você vira bem típico mesmo da cozinha inglesa e dá mais uma acertada se você quer aqui agora você vai dar mais uma acertada você dá mais uma camada aqui para ele ficar bem uniforme como na realidade Maurício esse prato ele nasceu na França exatamente ele foi adaptado depois a Inglaterra os ingleses se apaixonaram por esse prato e acabaram vamos dizer assim usurpando essa autoria né francesa exatamente e é um prato bem e esse prato na verdade inclusive na França ele tem um outro nome que agora eu esqueci mas é o beef beef não sei de que esse é o padrão dele pronto e aqui está já o nosso feroel já enrolado com presunto de parma e agora vamos para a terceira fase terceira fase que é a massa vamos pegar a massa agora que o bicho pega essa que é a massa esse aqui é o pulo do gato é esse é o pulo do gato essa massa você já pode adquirir-la pronta pronta ou você mesmo pode fabricar ela isso né mas várias várias casas aqui em Petrópolis tem essa massa inclusive na Floriano Peixoto várias casas essa aí eu peguei lá no Xodó de Minas e por senão ela é muito boa é a massa deles é muito boa tá vendo tu vê que ela está bem uniforme tu vê que ela está bem molhadinha vamos lá o ideal você pegar ela já abrir ela já está preparada bom quando você pega a massa já pronta ela já está preparada você abre ela você não tem nem muito trabalho com ela você vai abrir ela seria bom dar um em cima aqui um look em cima isso para ver como é que ele vai abrir a massa essa massa já está pronta o que acontece não vai nem precisar usar rolo nela porque ela já está pronta você bota ela em cima do filme você vai usar esse filme para você fixar ela em cima do filé mignon olha só você puxou a borda grudou ela aqui você só faz isso aqui olha só pronto abriu a massa está vendo vai precisar passar o rolo nela se quiser passar é bom sempre para dar uma afinada nela para dar uma afinada nela mas não aperta muito não pode apertar muito não não porque se não porque essa massa na verdade ela já vem praticamente pronta e agora vamos fazer a parte a terceira parte que vai chegar quase a parte final vamos fazer é a que a gente chama de cama onde o filé mignon vai descansar isso aí onde que ele vai deitar vamos colocar a carne nobre dessa tem que estar bem descansada exatamente vamos colocar ela aqui na massa aqui tendo feito isso vamos pegar esse filé mignon aqui vamos colocar ele aqui desse jeito olha que maravilha certo preparou a cama dele? agora vamos agasar vamos cobrir ele vamos enrolar ele perfeito para que ele não venha sentir um frio você acerta bem a massa aqui e pega do outro lado você pode usar o plástico filme que eu estiquei como eu falei que fica bem mais fácil para você trabalhar com a massa você não está vendo você consegue fazer ela encaixar na outra olha ela aqui você aperta bem porque ela tem que ficar bem arrochada vai ficar bem justinha e tapando tudo exatamente você vai ficar bem justinha fazendo desse jeito aqui assim pronto você tira o filme daqui pode falar um pouquinho mais alto aí você tira o filme daqui está vendo pronto fechou bem justinha só que só que isso peraí se dar uma fechada aqui você vai e fecha aqui você fecha a massa bem aqui assim você pega essa outra ponta aqui você une ela aqui pronto está vendo você fechou a sua massa pronto já enrolado feita a cama do mion colocamos lá a massa folhada agora vamos colocar na assadeira para a gente colocar esse filial hélito passar olha só como é que ficou bem uniforme perfeito fechado vamos usar as duas gemas que nós batemos vamos pincelar esse filial hélito né já colocamos o o forno para crescer a 200 graus esse filial vai demorar entre 25 minutos a 30 tá sempre observando a cor porque quando estiver bem gratinado em cima ele está pronto sei depois nós vamos mostrar a cor do gratinado né exatamente depois vamos tirar já estiver pronto como é que ele vai ficar olha só agora você vai dar uma virada e pegar do outro lado também ou é só de um lado não só de um lado só dos lados na lateral está vendo vou dar uma virada nele eu acho que pode entrar mais um pouquinho ver se faltou alguma borda aqui a base não né a base não não só nas laterais mesmo em cima tá tá vendo vai ficar bem seladinho ó e aqui está pronto e agora nós vamos pegar aí um batalha no forno isso 200 graus bem aquecido e vamos colocar para para ter para ter bom muito bem agora vamos fazer um molho para acompanhar esse prato já tem um purezinho aqui uma batata ingresa né e nós vamos fazer um molho para acompanhar esse prato junto com esse purezinho vamos usar um pouco de azeite um pouco de alho com a cebola vamos deixar dar uma dourada esse molho interessante desse molho é que ele deveria ser com o vinho do porto exatamente mas eu não tinha lá vindo o porto aí eu trouxe esse isidro que é um vinho inclusive que está em extinção não existe mais parou de fabricar essa aí é uma das últimas garrafas que estão pelo mundo afora eu tenho duas lá em casa eu tenho esse aí que é seco esse é um vinho licoroso seco e eu tenho o licoroso doce também doce então nós vamos fazer com o isidro e vamos também dar um usar um pouquinho desse marquês de rescal aqui exatamente esse molho vai ficar um molho especial porque vamos dar um vinho que está em extinção uma das últimas garrafas e é por sinal um bom vinho muito saboroso esse usa muito para a culinária esse é um vinho próprio para a culinária e aí vamos colocar um pouco dele aqui já só para ele dar uma caramelizada na cebola vamos usar um pouquinho desse dessa pasta de bogumelo que nós tínhamos feito essa aqui é bom pegar em cima né deixa eu começar até ver se já está em cima e aí isso vamos usar um pouquinho desse de rescalto aqui marquês de rescalto marquês de rescalto aqui ah o cheirinho ah o cheirinho nós vamos botar um pouco de pimenta mix pimenta com a jamaica de pimenta do reino uma das melhores pimentas que existem né é com certeza eu acho a jamaicana mais saborosa mais perfumada olha o aroma que dá o aroma dela é muito bom muito bom um pouco de shoyu shoyu e um pouco de mostarda um pouco dessa mostarda é aqui pega com a ponta dessa pasta aqui só pra dar um sabor isso né e aí você vai colocar vai finalizar ele com esse outro molho esse acho que esse purê aí tá bom né pode até desligar já esquentou mais um pouquinho para finalizar com esse aqui né o restante desse isso aí dessa mistura com orgumelo positivo vamos colocar mais um pouquinho desse vinho foi isso aqui foi o riscal é isso é é dá o riscal aí é tem vai mais com esse aí vamos finalizar o molho eu acho que esse esse tinto aqui você precisa colocar ele todo para ele apurar bastante deixa eu ver é fica bastante líquido para ele ficar um molho mesmo vai ficar bem deixa ele apurar agora um pouquinho deixa ele agora olha o aroma que dá deixa ele pôr um pouquinho aqui para que ele possa levar uma persistência né aí vai evaporando o álcool exatamente vai deixando aquele sabor você pega e vê se excelente excelente agora montagem do prato já preparado vamos agora finalizar o nosso prato finalizar o nosso prato peraí deixa eu passar aqui ó agora vamos a montagem do prato porque a turma aqui está toda ansiosa todo mundo com fome todo mundo com fome vamos ver como ficou o nosso o nosso filé pronto pronto pode fazer vamos lá o nosso filé está aqui isso agora vamos ao filé nosso filé está no pronto filé é o Wellington vamos tirar ele do forno por coincidência o Wellington é o nosso cameraman nesse exato momento fizemos um filé fizemos um filé em sua homenagem olha olha como esse filé tem que ficar olha a cor dele depois de pronto olha então vamos lá mostrar agora um como ele de cima ele ficaria desse jeito gratinado então está encerrado o nosso filé é o Wellington agora vamos montar a montagem do prato isso né eu ia trazer uma flor de sal porque o detalhe a gente dá uns cortes assim com a faca exato e a flor de sal que é um sal extremamente saudável é lá só tem no Rio Grande do Norte é um sal que vem do Rio Grande do Norte é o sal mais saudável porque ele é um sal puro sal marinho puro puro flor de sal e ele serve exatamente para dar esses acabamentos toque de gosto de sabor entendeu da comida sem salgar a comida é um belo sal e daquele paladar suave exatamente né é melhor cortar agora então vamos lá vamos cortar vamos cortar vamos cortar para montar o prato vamos cortar para montar o prato e você vai precisar de um garfo né vou pegar aqui esse primeiro vou encher ele daqui e vamos colocar ele tirar ele daqui da assadeira vamos colocar ele na água de copo feito isso vamos fatiar esse filé vamos fatiar ele suavemente ele pode ficar tá vendo agora vou mostrar a cor como ele passou um pouquinho um pouquinho do ponto e poderia ficar um pouquinho mais rosado é mas ele está sangrando lá está sangrando isso aqui é importante olha o suco o suco dele olha da carne deixa deixa eu mostrar aqui no câmera colocamos uma câmera aqui deixa eu cortar mais um pedaço para ficar bem melhor vamos fatiando ele isso que o detalhe dessa carne vai ficar desse ponto olha só está bem rosadinha bem rosadinha no meio está vendo embora a ponta ela fique um pouco passada mas é normal normal porque se você olhar olha como que fica vou botar aqui um pouco assim nesse ângulo está bom Wellington dá um dá para fazer um close aí isso muito bem então vamos agora montar o prato vamos montar o prato vamos dar mais uma fatiada tá bom tira uma fatia dessa põe aqui isso aqui fica bem envolvido e aqui o purê aliás esse molho aqui poderia ser em cima né poderia ser em cima aqui ó assim né exato bom está montado o prato está feito seu freio agora olha o Elis peraí aqui está feito o prato muito obrigado mestre disponha chefe prazer é muito grande te receber aqui o programa está à sua disposição sempre quando você quiser trazer outras novidades estaremos aqui à sua disposição tá eu que agradeço a oportunidade que você nos deu nesta noite estamos aqui apresentando esse prato que foi um desafio se você olhar aqui agora você vê que está bem rosadinho está vendo esse é o ponto do filé lá rosadinho o sugo saindo está vendo esse é o ponto do filé tá bom meus amigos eu agradeço cerramos aqui me bom não estou não estou eu agradeço eu agradeço eu agradeço Obrigado.